Domingo é dia dos especiais da Alvorada FM, às dez da manhã tem Azimuth, ao meio-dia George Michael, às duas horas Gal Costa, às quatro horas Daryl Streitz e Mark Knopfler, às seis horas um especial com Luiz Melodia, e às dez da noite Fred Cole, especiais da Alvorada FM, com toda certeza o seu melhor programa de domingo.